Duluzinha, minha paixão Com você sinto o coração tão quente Seu sorriso, meu raio de sol Não há ninguém como você, meu bem Duluzinha, meu amor Seu nome, uma melodia Caminhar ao seu lado é sonhar Juntos, o mundo é pura notícia Duluzinha, minha paixão Com você sinto o coração tão quente Seu sorriso, meu raio de sol Não há ninguém como você, meu bem Duluzinha, meu amor Seu nome, uma melodia Caminhar ao seu lado é sonhar Juntos, o mundo é pura notícia